Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. Um programa que veio do coração de Deus para você. Você que quer aprender a orar com a Bíblia, você que quer aprender mais a vontade de Deus, você que quer comparar nas Escrituras a vontade do Senhor. E no programa de hoje conversaremos sobre a intercessão, de uma maneira bem prática. Sim, os alvos de intercessão do ministério 24 horas diante do Senhor. O que Deus trouxe para que a sua igreja, o seu povo estivesse fazendo dia e noite até a vinda de Jesus. Vamos ver? Deixe o seu coração aberto e pronto para ouvir o Senhor falar. O programa Os Gideões está começando. Muito bem, vamos então ao nosso estudo de hoje. Nós com muita alegria queremos compartilhar com você o que Deus tem feito através do ministério 24 horas diante do Senhor. Como Deus chamou meu esposo em 2002, como Deus nos chamou para deixar tudo, para colocarmos sobre o altar 30 anos de profissão, colocando tudo que conquistamos neste tempo e ficando apenas com o Senhor e o seu chamado para fazer aquilo que Ele nos mandava fazer. E então Deus nos trouxe de uma maneira muito maravilhosa algo tremendo. Deus trouxe este ministério 24 horas diante do Senhor. Como nós deveríamos orar, como nós deveríamos estar na presença de Deus dia e noite. Os homens orando na madrugada, as mulheres durante o dia, os primeiros 300 guerreiros orando, orando pela nação, orando pela igreja e Deus nos trouxe sete alvos de oração. Tudo isto nós colocamos aqui no livro Aprendendo a Orar com a Bíblia. E aqui nós podemos ver que Deus trouxe cada detalhe desta oração, desta intercessão. Deus nos trouxe como nós deveríamos fazer e você pode ver aqui como que Deus está movendo através de ministérios de oração em toda a terra. Bem, e dentre estes sete pedidos, estes sete alvos de oração, nós vemos então que Deus nos falou para orar em primeiro lugar, pela unidade do corpo de Cristo e por avivamento. Por que será que o Senhor nos trouxe este entendimento e esta necessidade de orar pela unidade do corpo de Cristo? E o que é a unidade? A unidade do corpo de Cristo, ela não significa uniformidade. Não significa absolutamente que todo cristão é como um soldadinho de chumbo, todo mundo igualzinho, 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 na mesma forma. Não. Nós temos o mesmo Espírito. O Espírito de Deus que habita em mim. O Espírito de Deus que habita em você. O Espírito de Deus que habita no irmãozinho, lá na África, lá na Europa, lá na Ásia, na América. O Espírito Santo de Deus, que habita nas pessoas abastadas, nas pessoas humildes, nas pessoas cultas, nas pessoas incultas ou até mesmo analfabetas. Mas o que o Senhor traz para nós é unidade. Não somos iguais, não pensamos igualzinho no sentido de, por exemplo, se nós formos imaginar o céu. Eu vou imaginar o céu de uma forma, talvez você imagine de outra, o outro de outra forma. Não significa que estejamos errados, mas significa que aquilo que ainda não está revelado claramente, aquilo que ainda não vimos, nós podemos imaginar e nós podemos falhar, nos equivocar. Mas aquilo que está revelado, a mesma estrutura, a estrutura cristã, se baseia em que Deus enviou o seu Filho ao mundo. Deus se tornou homem, o Filho de Deus se fez carne, habitou entre nós, ensinou, pregou, operou sinais tremendamente maravilhosos, como ressuscitar dentre os mortos alguém que já estava sepultado há quatro dias. Morto há quatro dias, Lázaro. Jesus, o Filho de Deus, Ele deu a sua vida em nosso lugar, ali na cruz do Calvário. E Ele derramou o seu sangue para a propiciação, para a expiação dos nossos pecados. O sangue de Jesus nos oferece o perdão. Ele levou a nossa culpa, Ele assumiu a nossa condenação em nosso lugar. Mas Jesus, depois de ser sepultado, depois de três dias, Ele ressuscitou dentre os mortos. E apareceu de uma maneira incontestável. Tanto os guardas romanos viram o Senhor, viram o que aconteceu ali no túmulo, quanto as mulheres, quanto os apóstolos e quanto mais ou menos cerca de quinhentos irmãos, conforme o apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios capítulo 15, que Ele apareceu de maneira incontestável, ressurreto. Falou, ministrou e ainda continuou operando milagres depois de ressurreto. E ascendeu aos céus, assentou-se a dessa da majestade do Pai, de onde Ele intercede por nós. E Ele nos enviou o Seu Espírito Santo. Até quando? Até que soe a última trombeta, até que a igreja seja arrebatada ao encontro do Senhor nas nuvens. E então estaremos para sempre com o Senhor. Ainda muita aventura, muita coisa para acontecer registrada na Bíblia Sagrada. E tudo o que o Senhor falou tem se cumprido de uma maneira precisa, de uma maneira integral. E o Senhor, o desejo do Senhor é que nós tenhamos um só coração. Vamos ver o que a palavra nos diz em Filipenses capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Paulo está orando pelos irmãos e Paulo então traz este entendimento. Vamos ler? Abra sua Bíblia. Está escrito assim. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Paulo está falando aqui aos irmãos de Filipos que nós precisamos ter o mesmo sentimento. Nós devemos pensar de uma maneira igual. comunhão, como assim, comunhão uns com os outros, amor uns com os outros e ter este mesmo sentimento. Deus não nos fez e a igreja, os cristãos não devem ser inimigos, denominações se degladiando, um falando mal do outro, absolutamente. O Senhor deseja que tenhamos um só coração, um só modo de pensar, de agir, um só modo tendo a mente de Cristo, respeitando-nos uns aos outros, amando-nos uns aos outros e reconhecendo o dom de cada um. e a soberania de Deus, dirigindo a sua igreja de uma maneira tão maravilhosa. Paulo está dizendo aqui essa admoestação. Eu rogo ao Senhor e rogo a vocês, que vocês tenham o mesmo sentimento. Andar de mãos dadas, de corações unidos, isso é tão lindo. Eu me lembro que uma vez eu estava no aeroporto ali em Governador Valadares, aguardando a chegada do avião e fiquei conhecendo um pastor que ia tomar o mesmo voo e a gente conversou ali longamente. E aquele pastor estava me contando que ele morava em Governador Valadares e no mesmo quarteirão onde estava a sua igreja, abriu uma igreja pequena. Uma igreja evangélica também, a poucos metros da igreja dele. E o que ele fez? Ele fez, foi lá para falar com o pastor, poxa, você não tinha outro lugar para abrir uma igreja? Oh, a gente já está aqui perto. Não. Ele foi lá para conhecer o pastor e dizer, o que você precisar de mim, eu estou às ordens. E o pastor disse para ele, olha, eu não tenho nenhum grupo de louvor. Estou começando a igreja e eu não sou muito entoado para cantar, eu estou usando CDs para que a congregação cante. E sabe o que aquele pastor fez? Ele disse, olha, pois eu tenho três grupos de louvor na minha igreja, eu vou te emprestar um. Vou mandar com os instrumentos, com a bateria, com baixo, com guitarra, e eles vão ficar aí com você até que você tenha um grupo de louvor. E se até eles gostarem tanto de ficar aí e quiserem continuar com você, tudo bem, é a obra do Senhor. Que coisa linda. Aquele pastor, inclusive, forneceu algumas cadeiras para aquele pastor. Imagina se todas as igrejas evangélicas agissem da forma como esse pastor agiu. O mundo conheceria o amor de Deus em nós. O mundo ia ver que realmente o Senhor está em nós e o amor de Deus habita em nós. Jesus disse que todos conheceríamos que somos discípulos deles se tivéssemos amor uns pelos outros. A unidade da igreja, ela fala muito alto. Nós podemos ver a unidade na interseção, a importância da unidade. Por exemplo, eu sempre digo isso, que um cavalo, ele pode puxar 300 quilos. 300 quilos um cavalo pode puxar. Dois cavalos, naturalmente, iriam puxar 600 quilos. Mas se os dois estiverem atrelados, estiverem juntos, estiverem com a mesma canga ali, estiverem juntos, atrelados, eles não vão puxar 600 quilos, mas vão puxar uma tonelada. É isso mesmo. A unidade, a união faz com que a sinergia aconteça. Isto é, o poder não soma quando estamos juntos, mas ele se multiplica. Por isso que o inimigo não quer que a igreja caminhe em unidade. O inimigo não quer, ele fica mostrando os defeitos de um do outro, um falando mal do outro, de um pastor, de uma igreja, de uma denominação. Nós não estamos autorizados a falar mal de ninguém. A Bíblia diz, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Não faleis mal, mas a unidade é a gente caminhar junto, é a gente ter o mesmo alvo, o mesmo propósito. E nós podemos e devemos orar por isso. Orar para que o corpo de Cristo, o povo de Deus, caminhe em unidade. E também nesse pedido nós oramos por avivamento. Há um texto clássico na escritura, Abacuque, capítulo 3, versículo 2, e nós vamos ler este texto. E nos fala exatamente do avivamento. O que é avivar? Avivar é soprar sobre um fogo que está se apagando. Ali está a brasa, ou já está até ficando só o carvão, Mas se você sopra, sopra, sopra aquele restinho de brasa, aquele restinho de fogo que ali está. Então, com o vento, com o oxigênio, o fogo se alastra e pega de novo. E a fogueira se acende novamente. Vamos ver o que está em Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Está escrito assim, diz assim a palavra. Aqui diz, Esse avivamento vem pelo sopro do Espírito Santo, o sopro de Deus. E este sopro é algo tão delicado, algo tão fino, mas é algo tão forte, algo tão poderoso. O avivamento pode evitar guerra. O avivamento pode mudar uma cultura, mudar uma nação, mudar completamente um povo. Quando o avivamento chega, aquelas pessoas que estavam deprimidas, na bebida, embriagados, viciados, eles são transformados. Eles mudam. Eles mudam completamente o modo de agir e a vida de Deus flui no interior dos seus corações. É tão lindo. O avivamento é chave. É chave para tirar a frieza. É chave para transformar os corações. O avivamento é a operação direta do Espírito Santo no coração das pessoas. operando numa sociedade, numa comunidade, operando no país. Isto é tão maravilhoso. Então, nós temos orado. Um dos pedidos dos Gideões é este. Senhor traz unidade ao corpo de Cristo e traz avivamento. Avivamento. A década de 50, aqui no Brasil, chegaram missionários, missionários do fogo, missionários cheios do Espírito Santo. E aqui em Belo Horizonte chegou a irmã, a missionária Rosalie Apeble. E a irmã Rosalie, a dona Rosalie, ela fazia algo muito simples. Ela não era uma pregadora carismática, ela não era uma pregadora, uma evangelista de cruzadas. Mas ela, na sua simplicidade, no seu amor, ela ia nas igrejas, despertando as igrejas para orarem por avivamento. Para pedirem a Deus avivamento. Aviva no Senhor. Aviva a tua obra. Aviva a igreja brasileira. E ela, então, traduzia os folhetos de poder. Eram textos de pastores cheios do Espírito Santo, falando sobre a importância do batismo com o Espírito Santo, a importância da oração, a importância de se buscar o avivamento. E ela, então, distribuía esses folhetos de avivamento, folhetos de poder, entre os pastores. E o que aconteceu? O avivamento chegou aqui em Belo Horizonte, chegou ali na igreja Batista da Lagoinha, se espalhou pelas igrejas históricas, metodista, presbiteriana, congregacional. E ali estavam juntos, de mãos dadas, caminhando na alegria do Senhor, na alegria do batismo com o Espírito Santo, na alegria dos dons espirituais. Mas, folhetos de poder, avivamento. Nós, os gideões, nós oramos por avivamento. Você, pastor, a sua igreja precisa orar por avivamento. Avivamento na igreja, avivamento em todas as igrejas do Senhor, em todas as denominações, no Brasil e no mundo. E nós oramos também uns pelos outros. Uma oração de intercessão pelos intercessores. Sim, na verdade, cada intercessor tem a sua família, tem os seus problemas, tem as suas lutas, tem os seus desafios, tem as suas necessidades. Então, eu preciso de um carinho bem especial com os intercessores. E no ministério, 24 horas diante do Senhor, os intercessores são os chamados gideões da oração. E nós, a cada hora, durante as 24 horas do dia, a cada hora, as mulheres durante o dia orando, à noite, na madrugada, são os homens. A cada hora que entra um gideão na torre, ele vai orar pelos outros gideões. Ele vai pedir, Deus, onde estiver um gideão? Onde estiver um servo teu, um intercessor, um gideão? O Senhor cubra a sua família. O Senhor abençoe a sua casa. O Senhor ajude, dando-lhe vitória sobre a tentação, vitória sobre o pecado, vitória sobre as necessidades da vida. Que o Senhor esteja com ele, dando-lhe saúde. Se alguém da sua família estiver enfermo, seja curado em nome de Jesus. Oramos pelos intercessores. Oramos cobrindo a sua vida, cobrindo a sua casa, seu trabalho, seu ministério, para que possa fluir na presença do Senhor, em vitória e em autoridade. Ah, como é maravilhoso saber que nós estamos recebendo intercessão 24 horas. Eu estou aqui gravando estes programas e eu sei que sobre a minha vida há milhares de irmãos orando por mim. Desde o Japão, Nepal, Índia e vamos ver no Afeganistão, na Emirados Árabes. Vamos ver na África, em Congo, Burundi, Moçambique, Angola, Uganda, Quênia, Ruanda, Tanzânia. Há irmãos orando por nós dia e noite. Dia e noite. Dia e noite. A cada momento, cada hora, quando entra um Gideão na torre, ele ora pelos outros Gideões. Então, esta cobertura, ela é muito importante. Na verdade, chega a ser um investimento. Você dá uma hora, uma vez por semana, orando, e você recebe sobre a sua cabeça, sobre a sua vida, 24 horas de intercessão. É uma proteção constante. Lutas, os intercessores têm, têm, como todo mundo tem. Às vezes, eu ouço algumas pessoas dizendo, Ah, eu não quero ser intercessor, porque virão retaliações sobre a minha vida. Mas, sabe, ser intercessor é uma grande bênção. Porque a retaliação do inimigo é quando ele tinha alguma coisa, nós pertencíamos a ele e ele ainda continua com alguma legalidade na nossa vida. Mas, se ele não tem legalidade alguma, se nós cortamos plenamente o vínculo, então agora, Deus toma conta das nossas vidas. Deus, Deus, agora, de uma maneira soberana, nos dirige e cuida de nós. Eu falo que a vantagem de ser o intercessor é que todo mundo tem luta, mas o intercessor tem certeza da vitória. Certeza de que Deus está com ele. Certeza de que a vitória é certa. E a bênção do Senhor fluirá. Vamos ver o que está escrito em Filipenses, capítulo 1, versículo 6 ao 11. É o apóstolo Paulo orando, orando pelos Filipenses. Vamos ver o que está escrito? Abra sua Bíblia e leia comigo. Vamos lá. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E também faço esta oração. Que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovades as coisas excelentes e sedes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Bem, Paulo aqui, ele está orando pelos irmãos de Filipos. Ele está orando pelos irmãos e ele pede que o amor deles aumente mais e mais. Ele pede também que haja a percepção, o conhecimento, para que eles possam aprovar as coisas excelentes. Paulo nos ensina a orar uns pelos outros. Jesus nos ensina a orar. Ele diz, orem pelos que vos maldizem, orem pelos que vos perseguem, para nós orarmos uns pelos outros. Abençoarmos uns aos outros. Como é importante que o nosso irmão esteja forte, esteja firme, testemunhando do Evangelho no seu trabalho, na sua vida. Então, como Gedeões, nós oramos cobrindo a vida dos Gedeões. Cobrindo a sua casa, cobrindo a sua família, cobrindo no seu ministério, cobrindo no seu trabalho. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo, ah, vocês evangélicos, vocês são muito fortes, porque vocês se ajudam mutuamente, porque vocês caminham juntos. E isso é muito importante. Muito importante caminharmos em unidade, cobrindo-nos, orando uns pelos outros. É como numa caminhada, numa subida, em que um dá a mão para o outro. E nós vamos subindo, nós vamos subindo, conquistando e sendo uma bênção nas mãos do Senhor. Vamos orar então? Vamos orar uns pelos outros. Feche seus olhos, curva sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Quero que você ore comigo, dizendo assim. Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração e Te peço o perdão para os meus pecados. Lava-me, Senhor, limpa-me, Senhor, de toda impureza, de tudo o que não Te agrada. Tira do meu coração tudo o que não é Teu. Dá-me o coração puro e perfeito em Tua presença, um coração semelhante ao Teu. Eu quero viver para a Tua glória e para o Teu louvor. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me. Ensina-me cada dia no caminho em que eu devo andar. Pai, nós oramos pelas pessoas que entregam suas vidas ao Senhor. Recebe-as. Tome-as pela mão. Sustenta cada um. Que cada um possa sentir a Tua doce presença. e possa orar e possa Te buscar, não uma nem duas vezes ao dia, mas que em todo dia possam estar conectados com os céus. Abençoe cada um, cada família, com a Tua paz, com o Teu amor, com a Tua doce presença. Com as Tuas bênçãos que são inúmeras. Bênçãos de paz, bênçãos de amor, bênçãos do Teu xalom, da Tua doce presença. Obrigado, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.